O Amor Vem do Lói Quando chega, meu bem, o povo dói Meu olhar quando se ausenta da luz do teu verde olhar É como onda na praia que chora deixando o mar É como onda na praia que chora deixando o mar Ai, 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 o amor vem do Lói E a saudade quando chega, meu bem, o povo dói Ai, ai, o amor vem do Lói E a saudade quando chega, meu bem, o povo dói Esquisita afinidade a do mar com teu amor Sempre mudando de forma, sempre mudando de cor Sempre mudando de forma, sempre mudando de cor Ai, ai, o amor vem do Lói E a saudade quando chega, meu bem, o povo dói Ai, 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 o amor vem do Lói E a saudade quando chega, meu bem, o povo dói Ai, 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 o amor vem do Lói Ai, 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 o amor vem do Lói E a saudade quando chega, meu bem, o povo dói Obrigado.